Bom pessoal, vamos iniciar a fazer a pulseira que eu chamo de Nor de Duas Cores, ok? Para poder fazer essa pulseira eu utilizo uma prancheta, mas uma prancheta que eu fiz com papelão e como se fosse um clip, esse negocinho aqui que eu utilizo para poder segurar a pulseira, os fios, dois fios, eu estou utilizando esses fios de cera que são da com marrom e vermelho, uma fita adesiva e uma tesoura. Para poder iniciar a fazer essa pulseira eu preciso de 60 centímetros do fio vermelho, como vocês viram nessa minha tábua aqui de altura tem 30 centímetros, então vou precisar de 60 centímetros. Vou precisar também de um fio vermelho também da mesma cor de 120 centímetros, então vamos lá, 30, 60, 90, 120, certinho aqui, 120 e também vou precisar de 120 centímetros do fio marrom. Então vamos lá, 1, 3, 60, 90, 120, então a gente já tem 60 centímetros do vermelho, 120 do marrom e mais 120 do vermelho. Então vamos fazer o que? Com o fio de 60 centímetros nós vamos dividir ele ao meio, dividir no meio assim, né? Amassar ele no meio na verdade, dobrar ele no meio. Depois que ele tiver dobrado nós vamos pegar a ponta dos 120 centímetros do fio vermelho e vamos pegar também a ponta do fio marrom e colocamos aqui assim, pertinho do outro, né? E vamos dar um espaço de 10 centímetros e vamos dar um nó. Prontinho. Dando o nó, a gente prende ele aqui na prancheta que eu fiz, né? Pra poder ajudar. Depois que prendeu, o que a gente vai fazer? Divide aqui os fios. E a gente tem que segurar esse do meio aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai esticar ele. E vamos passar uma fita pra poder segurar ele bem aqui. Prontinho. O que a gente faz agora? Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar sempre o fio vermelho aqui e vamos dobrar ele, tá? Então nós vamos dobrar ele como se fosse um 4. Vamos pegar a ponta do marrom, tá? Vamos passar aqui por baixo do vermelho e passar por baixo dos dois fios. Tanto esse aqui do 4 quanto esse aqui que tá seguro na prancheta, tá? Passando ele por baixo dos dois. Olha aí, ó. Passou por debaixo. A gente puxa os dois e dá um nozinho, tá? Deu um nozinho aqui. Então, sempre o vermelho aqui vai dobrar, ok? Aqui dobrou, ficou que nem um pezinho. Vamos pegar a ponta do marrom e vamos passar por baixo aqui, ó. E puxar pra dar mais um nó, tá? Vamos fazer de novo o vermelho, né? Sempre o vermelho que vai dobrar. Dobrou, pegou a ponta do vermelho, fez um 4, né? Pegou a ponta do marrom e passou por baixo. E puxou. Dobrou o vermelho de novo. Pegou a ponta do marrom e passa por baixo. E puxou de novo. E assim, como eu fiz, né? Dessa pontinha aqui até aqui tem 15 centímetros, que é o tamanho do meu pulso. Então, eu vou fazer até quando chegar aqui, tá bom? E vocês veem o tamanho que fica melhor pro braço de vocês, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, quando chegar aqui, né? Quando a gente acabou de fazer as tranças, chegou no tamanho que eu queria que chegasse, eu faço o quê? Simplesmente eu retiro mesmo. Posso tirar aqui tudinho. Tiro aqui. E faço um nó aqui na ponta. Pronto. Fez o nó, a poçaíra já tá pronta. E uma coisa interessante nela, ó, se vocês conseguem ver direitinho aí, ó. É que ela, a gente fez desse jeito, né? O meio dela vermelho e a bordinha dela marrom. Mas se a gente virar, o marrom vai pro meio e as bordinhas ficam vermelhas. Então, é isso que é bem interessante da torceira. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um Faça Você Mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ainda não me seguem pelas redes sociais, todas as minhas redes sociais são Pedrofana, tanto Snapchat quanto Facebook, Instagram, enfim. Todas as minhas redes sociais são Pedrofana. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Então, até o próximo vídeo.